O ano de 2021 está afindando. Tivemos desafios, experimentamos tristezas, derramamos lágrimas. Não foi um ano fácil. Algumas famílias estão terminando este ano enlutadas, pois perderam um parente, um amigo, e isso causou muita dor. Mas, a despeito das tristezas, também temos muitos motivos para agradecer e para cultivar esperança. E como o fim de ano é sempre um momento oportuno para a reflexão, eu quero ler e também refletir num lindo verso bíblico, propício para esta época de Natal. Você sabe por que Jesus Cristo é essencial para a nossa vida? Porque Jesus Cristo é o nosso maravilhoso conselheiro. Ele é a resposta para as nossas incertezas. Quando não sabemos o que fazer, qual decisão tomar, em sua palavra, ele nos aponta o caminho para a melhor escolha. Jesus Cristo é Deus forte. Ele é a solução para as nossas fraquezas. Quando estamos estenuados, cansados, com o corpo moído pelas diversas tarefas, ele renova as nossas energias. Jesus Cristo é o Pai da eternidade. Ele é o remédio para as nossas limitações e para a nossa vida fugaz. Ele é o nosso Pai que nunca morre, que nos abraça e nos acolhe. Em seus braços sempre há lugar para todos nós. Finalmente, o profeta Isaías diz que Jesus Cristo é príncipe da paz. Ele é o tratamento para a nossa ansiedade e a cura para os nossos temores. Aquele medo que nos tira o sono, aquela preocupação que rouba o nosso sossego, podemos entregar a ele. Em troca, receberemos sono tranquilo e dias de maior confiança. Amigos e irmãos, Jesus Cristo, o motivo e o centro do Natal, é tudo o que precisamos. Assim, entre um presente e outro, entre um aperto de mão e um abraço, tire um tempo para fazer uma prece ao homem Deus, que hoje intercede por você e quer o melhor para você. Feliz Natal, com Jesus Cristo em sua vida. Amém.